Tudo bem, gente? Maravilha. Então, prazer estar aqui de novo, né? Mais uma vez aí, a Lenogueira aí nos apresentando. Prazer estar aqui com todo mundo. Hoje o nosso papo aqui é sobre uma coisa gostosa, né? Sobre chocolate. A Páscoa Mini Channel aí, ovo tripla camada e o dobro de resultados. A gente vai ter um papo muito bacana aí pra falar. Deixa eu começar aqui me apresentando. Então, eu sou a Alexandra, né? Tenho aí uma formação aí em marketing digital, em marketing comunicação. Comecei muito cedo aí desenvolvendo esses negócios de publicidade de advertising no ambiente de marketplace e de e-commerce, que é algo, já não é mais relativamente novo, né? Então, é algo que a gente já vem trabalhando aí há alguns anos e passei por grandes grupos aí de conteúdo, de mídia e atualmente sou a Red aí do B2W Ads, o nosso hub de publicidade da Americanas. E aí vou convidar o Theo aí pra contar um pouquinho da história dele antes da gente falar do nosso case, nosso super case. Exato. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Obrigado, Lale, pelo convite e vai ser um bate-papo muito legal. A minha história, ela tem quatro grandes capítulos, né? Eu comecei na área de marketing e trade marketing, né? Comecei sempre em multinacionais, trabalhei na HSBC, trabalhei na Unilever, depois tive uma grande fase da minha carreira que eu morei na China, fiquei quatro anos e meio lá na China. Primeiro um ano fazendo voluntariado, depois os três anos trabalhando em multinacional, em marketing global, construindo todo o equity e estratégias de marcas da Unilever para o mercado chinês. Depois eu saí, abri uma startup na época, uma exportadora, e depois acabei voltando para o Brasil, aqui liderando a área de marketing, trade e digital, né? Na Mondelez e numa indústria brasileira, na Duratex, e agora estou liderando a área de e-commerce que conecta tudo isso, né? Que é vendas, marketing e trade num novo ambiente. Então, essa é um pouco da minha história aqui com vocês. Maravilha, Théo. Então, hoje a gente tem uma super missão aí de contar para todo mundo um pouco desse sucesso aí que a gente teve aí, né? A felicidade aí do nosso case de trabalhar juntos. O B2W Ads, então, aí só para, né? Deixar claro aí para todo mundo, né? Nós somos o hub de publicidade da Americanas S.A. Nós somos responsáveis aí pela conexão com as marcas, com as agências, com os sellers, logistas, e a gente tem um papel aí muito importante, que é como que a gente hoje muda, né? Essa jornada do consumidor, como que a gente torna realmente a Leomini Channel, e a gente teve a felicidade de contar com uma marca aí, como a Mondelez, que esteve junto com a gente durante a Páscoa, um evento sazonal aí tão importante para o mercado, né? Para o e-commerce brasileiro, e obviamente, nos últimos dois anos, muito impactado por tudo que a gente viveu aí na pandemia. Então, foi muito legal, e aí vou pedir para o Théo contar um pouquinho também, né? Da Mondelez, e daqui a pouco a gente já vai entrar no nosso desafio aí, do case específico. É, eu acho que o legal desse contexto é que muitas vezes nós falamos de unicanalidade, né? De tendências, de engajamento, growth hacking, etc. E eu acho que esse case aqui é a primeira vez, o legal dessa conversa que a gente vai falar mais em detalhe, de uma forma mais técnica, que é algo que a gente não tem feito em outros fóruns, ou pelo menos eu não participei tanto, que é realmente a tangibilização do que é a unicanalidade e como é que se utiliza todo o ecossistema de um parceiro, de um varejo muito forte. No caso aqui, o time da B2W é espetacular em termos de ferramentas, de engajamento, em prol de um propósito comum, né? Então, acho que foi o primeiro case que a gente fez, e que eu acho que é de sucesso muito grande, de como unificar o equity de uma marca dentro de uma estratégia de ferramentas dentro de um varejo, que já tem um mínimo de ferramentas para conseguir gerar uma experiência espetacular para o consumidor, o que é muito difícil encontrar no mercado, e você fazer isso de uma forma orgânica, né? Então, para mim, um resumo desse case é isso, né? E é bem legal a gente dividir esse case com vocês de uma forma agora mais técnica e mais tangível de como é que a gente fez. Com certeza, com certeza. E a gente sabe que o fórum, né? O Fórum de Comercio Brasil tem um público muito diverso, né? Então, a gente fala aí para diversas audiências e o mais bacana é isso, né? Dar essa tangibilização, né? Nesse momento aí, e por que não com uma marca, né? E com uma categoria, com uma indústria, que vem percorrendo um caminho aí bastante desafiador nesse processo, né, Theo? Enfim, né? Tudo que a gente viu, os efeitos da pandemia, né? Como que o usuário, né? Tanto o usuário, a indústria, o varejo, como a gente teve que se reinventar, né? Isso foi muito debatido, muito falado, mas assim, agora a gente vê essa tangibilização, né? De oferecer aí uma experiência. Conta para a gente um pouco mais do desafio da Mondelez, nesse momento, para essa Páscoa aí, segunda Páscoa, né? Da pandemia. Exato. E é a segunda de muitas, porque acho que é um ambiente, uma forma de trabalhar que nunca mais vai ser igual como era no passado. Os desafios são bem claros, né, pessoal? Para quem não sabe, a Páscoa é um terceiro maior evento, o mais importante dentro do e-commerce e dentro de FMCGs, né? Você tem Natal, você tem Dia das Mães, que são super importantes, e a Páscoa é um dos maiores eventos do ano, né? É um ambiente onde, até o ano passado, 98% das compras aconteciam na última semana, vai, 90% da compra na última semana, e nos últimos dois dias, fisicamente, onde aconteceria 50%, 60% das vendas, né? E entrou o Covid, né? Bem na mesma época, para quem lembra, começou no ano passado e esse ano, uma segunda onda do Covid que ninguém esperava, né? De justamente duas, três semanas antes da Páscoa, e o mesmo contexto, né? Ovos dentro do varejo, né? A Mondelez sempre utiliza a parceria com os varejos como entrega dos produtos para o consumidor, diferente de algumas indústrias que já estão tentando uma iniciativa direta. A Mondelez entende que a parceria com o varejo já faz muito bem o que ele faz, e o nosso papel é trazer essa relação da marca com o consumidor para essa jornada. Então, já tínhamos ovos no varejo, e aí, como é que a gente entregava os ovos para os consumidores, e se os consumidores iam querer comprar os ovos de Páscoa? E é um segmento que é sazonal e acabou, né? Você não consegue celebrar a Páscoa, né? O Renascimento de Jesus, três meses depois, três semanas depois. E aí, como fazer isso? E eu acho que, graças a Deus, com a B2W, eu acho que tem sido um grande parceiro nesse aspecto, né? E a gente vai falar um pouco de tudo que nós fizemos, mas como consequência, hoje, o e-commerce da Mondelez atingiu índices recordes de vendas. Nós temos o evento do e-commerce FIGITAL, então, o que nós falamos hoje é prioridade para a companhia. Então, o que nós fizemos no Covid do ano passado virou uma realidade corporativa esse ano, e o ano que vem tende a ser ainda mais profundo dentro das estratégias das marcas. Então, essa foi a transformação estratégica e de processos que aconteceu, simplesmente por um único fato, né? O papel da Mondelez e o propósito da companhia é garantir que o consumidor consuma o produto certo, da maneira certa, e no momento certo. E aí, nesse momento certo, a Mondelez não consegue fazer nada se não tiver um parceiro igual a B2W, igual as americanas, para fazer isso acontecer. Então, por isso aí tem um casamento perfeito de propósitos, e é por isso que isso acaba se transformando em uma proposta de valor. Perfeito. É. Eu acho que é muito, muito bom, assim, acho que quem está no e-commerce há muitos anos, né, e vê o movimento de diversas indústrias, né, já com essa perspectiva, né, acaba facilitando, porque muitas vezes, e aí pensando um pouco até numa proposta de advertising, né, de mídia, né, num primeiro momento dentro de um marketplace, por muito tempo a gente acabava achando que era um plano, né, que era uma campanha, onde você tinha as entregas de mídia. E, na verdade, quando a gente consegue encontrar um parceiro, uma marca, né, que já está apta, né, que já tem essa maturidade, né, que já está nessa vanguarda no fim do dia, não é nenhuma tendência, não é um futuro, né, o brinco já é a realidade, é muito bom, né, porque a gente constrói uma proposta como essa a quatro mãos, seis mãos, enfim, né, tem várias mãos aí envolvidas. Então, assim, acho que ouvindo o desafio da Mondelez, lá atrás, né, isso a gente começa a conversar, é que nem carnaval, é que nem Black Friday, né, a gente começa a conversar da Páscoa no ano anterior, né, então é um tempo mesmo de planejamento, de detalhamento da estratégia, e isso feito muito em conjunto, né, com a marca. Então, quando a gente pensou ali, né, nesse desafio que a Mondelez tinha, né, pautado ainda, né, pela realidade que a gente estava vivendo aí, de uma pandemia que a gente pensou que talvez não ia acontecer, né, não ia seguir nos mesmos moldes, e a gente viu que aquele momento de Páscoa era, né, ainda um momento bastante duro, né, a gente conseguiu montar esse planejamento ao longo dos meses, né, então, com essa proposta, né, não só de consolidar a marca, né, de permear essa jornada inteira, né, de falar da característica do produto, porque no fim do dia a gente está falando de uma compra que pode ser online ou não, né, e esse é a beleza do case, né, quando a gente fala de Omnichannel, né, e essa oportunidade que a gente está querendo aqui, né, aproveitar para discutir, né, muito se fala de Omnichannel há muitos anos no e-commerce, mas de fato, na prática, o que é o Omnichannel? Né, quem é esse consumidor? Na verdade, esse consumidor é a mesma pessoa, né, a mesma pessoa que está ali, né, querendo, né, entender mais de um produto, é impactado por uma marca, explora, né, de uma forma diferente, aí a gente vai ver também um pouquinho mais para frente a questão de conteúdo, de influência, né, enfim, várias ações aí que a gente conseguiu colocar dentro deste grande case, que é muito mais que um plano de mídia ou, enfim, um projeto, é realmente um case, porque a gente vai explorando e, no fim do dia, com o maior e único objetivo, né, oferecer a melhor experiência, né, para nós, né, para todos os usuários, para Páscoa, né, e aí a gente está falando de ovo de Páscoa mesmo, né, então, aí eu não sei, é, o que você quer complementar? Exato, e aqui do nosso lado, nesse contexto, quais eram os briefings que nós tínhamos para a execução dentro do contexto, né? São quatro, acho que a primeira coisa que a gente enxergou, que a Ale comentou, é verdade, quando você fala de funil, de conversão, que a gente fala muito, né, do e-commerce, do mundo de marketing digital, né, de awareness, a conversion, etc., né, os parceiros têm um papel fundamental e é estratégico, né, tático, dentro dessa etapa do funil, né, eu consigo me relacionar super bem com o consumidor, como marca, como indústria, né, a marca tem um propósito de empatia com o consumidor, que a Lacta já tem muito forte, então, a parte, vamos dizer assim, o topo do funil, nós conseguimos fazer razoavelmente bem o trabalho, mas como é que você faz do meio para o final de uma forma conectada? O parceiro deixa de ser um parceiro tático para um parceiro estratégico, e aí você fala desde awareness de produto, conhecer a categoria dentro da experiência da marca, que gera o interesse, porque tem uma empatia com a marca, tem uma força de interesse, e aí você tem que trazer os leverages de inteligência e racionais, que é como escolher, onde encontrar, entregar com qualidade, entregar com experiência, com velocidade, então, eu acho que, assim, para mim, a história dessa conversa aqui não é mais uma, como o Ale falou, ah, vou apresentar um plano de mídia, não é mais isso, né, é um plano de marca, como é que a gente trabalha nesse contexto. Exato, exato, e é muito legal, porque quando a gente vai trazendo para a realidade do e-commerce, né, e, enfim, como que a gente trabalha, né, aqui a gente tem até uma mandala que exemplifica um pouco, o que que eu acredito que a Mondelez, né, conseguiu aproveitar numa escala muito grande, né, que eu acredito que não é qualquer marca hoje que tenha a visão, né, não só a visão, mas acho que a vanguarda, né, o espírito, né, de entender, né, a amplitude das coisas que a gente consegue fazer juntos, né, então, é isso, né, quando a gente fala, a gente está hoje entendendo aí um momento de mídia, onde a gente vai ter conteúdo, a gente vai ter uma série de ações que vão impactar desde branding até performance, a gente tem lives, né, imagina, olha o que foi o movimento das lives commerces, né, esse ano, né, então veio para ficar, né, americanas, enfim, liderou muito isso, mas uma série de parceiros, né, fizeram lives, né, como uma oportunidade aí de aproximar, né, também do consumidor, né, o produto, a domada de decisão ali sobre a compra, e aqui eu acho que a gente coroa muito bem, né, esse processo quando a gente consegue conectar mesmo a parte física, né, então nesse projeto a gente teve aí a feliz, né, oportunidade de conectar o PDV, né, com a entrega, né, então assim, você conecta tudo e ao mesmo tempo preocupado com a experiência do usuário, de fato, porque no fim do dia, né, quando a gente fez todo esse projeto, a gente está oferecendo também para o usuário a oportunidade dele ter a experiência final da compra. E aí vamos falar já daqui a pouco sobre a experiência do usuário, mas aí acho que tem um ponto que também quero muito ouvir o Tel, que é esse desafio da indústria em conectar o awareness, de fazer a mídia, de trazer todo esse lado aí que permeia os desafios, e no fim do dia eu preciso do quê? Da venda, né, eu preciso da performance. E eu acho que esse é um desafio, né, Tel, que não é fácil conseguir combinar tudo isso num projeto só, né. Perfeito, não é, e quando você fala de grandes multinacionais é mais difícil ainda, porque acho que todo mundo está no mercado de e-commerce, de bens de consumo e é da área da indústria e é um mundo novo para todo mundo, né, é muito comum normalmente você ter as áreas de marketing focadas nas ferramentas tradicionais de marketing, que já é engajamento e topo de funil, e a parte de conversão ainda fica naquela coisa de vendas, né, e às vezes tem uma... Para vendas tem uma linguagem diferente, que o marketing, eles não tem uma linguagem de marketing, de falar de awareness, impactos, etc. E o time de marketing, muitas vezes, muitas empresas, também não existe esse conceito de quanto que vai gerar conversão e vendas, isso é novo para todo mundo, né, e o que está acontecendo nessa realidade é que cada vez mais o varejo deixa de ser o que a gente chama de varejo, que é só onde se faz a venda, e nesse aspecto você acaba tendo, primeiro, um desafio de como a gente junta todas as áreas da companhia em prol de uma única jornada. Isso parece ser fácil falar, mas é a coisa mais difícil que você tem, quando você tem processos muito maduros que duram anos e sempre foi daquele jeito, né, você cria fóruns diferentes, formas de pensar diferentes, trazer agenda de e-commerce, e aqui eu estou sendo super sincero, porque a gente sabe, né, quem está nas indústrias sabe o desafio disso. Mas o que é interessante é que algumas marcas permitem já, e já tem essa conexão mais fácil. Então, Lacta, por exemplo, é uma marca, o time de Lacta, já é um time que colocou e-commerce dentro do centro da sua conversa. Sobretudo porque alguns dos nossos produtos e categorias, a escolha do produto, conhecimento dos nossos produtos, começa no digital. E está claro para a Mondelez de que hoje, uma grande parte dos searches, eu acho que eu vi uma pesquisa que a maior parte dos searches já está dentro dos varejos online, e não fora. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente entender essa conexão, entender como a gente olha esses números, interpretar esses números, também é super importante. É um processo de amadurecimento, e algumas marcas que já têm uma relação com o consumidor muito próxima, já têm uma proposta de valor muito real e muito bem aceita pelo consumidor, que gera uma empatia, agora a gente está nessa fase de gerar empatia no processo de conversão. Isso que é muito legal. Como é que a gente traz os valores da marca dentro desse processo, e aí também, da mesma forma que você tem que ter uma marca madura, e você tem que ter uma equipe estruturada madura, tem que ter um parceiro maduro para fazer isso. E a gente viu na B2W, acho que o menu completo para a gente conseguir oferecer essas experiências. Sem dúvida, sem dúvida. Você vai fazer, eu já te ouvi falar muitas vezes sobre isso, e isso está tão, nem em voga, mas eu acho que isso sobressaiu muito com a pandemia. E você pega uma Lacta, e o perfil do consumidor da Lacta, e a necessidade do consumidor, eu também vi uma pesquisa muito interessante, há um tempo atrás, falando exatamente isso, uma pesquisa de fora, até nem aqui do mercado latim, que fala da necessidade que o usuário hoje quer ver, em termos de valores, de propósito, e a gente acha que isso permeia só a vida corporativa, ou seja, parece até meio clichê, mas assim, isso está super embutido na necessidade das marcas. Então, de certa forma, eu acho que a gente até, enfim, começa a ver isso também se correlacionando, e você vai falar mais, eu acho que isso também é super legal. E aí, assim, acho que além da perspectiva ali do todo, dessa amplitude, dessa mandala aí que a gente colocou aqui para exemplificar e tangibilizar melhor, tem alguns critérios, alguns atributos que a gente entende que fazem parte de uma estratégia Omnichannel. E eu acho que isso é muito legal a gente trazer num evento como esse, principalmente por esse ponto que a gente comentou no início, né? Tá bom, puxa, estamos falando de Omnichannel desde 2010, no ano de 2021. De fato, o que é o Omnichannel e o que produz o Omnichannel? Porque no fim do dia, cada vez mais esse consumidor é o mesmo, né? Essa separação que eu acho que o Tel trouxe muito bem das estruturas de marketing, vendas e e-commerce, que estão fadadas a cada vez menos estarem separadas e cada vez mais conectadas, ela se traduz também para o usuário, né? E eu acho que em algum momento a gente colocou muitas caixinhas, né? Então você tinha a caixinha de e-commerce, a caixinha depois da performance, e quando a gente pensava em Omnichannel, ele estava muito mais no discurso. Ah, aqui a gente vai fazer uma ação Omnichannel. Ok, o fato de ter um ambiente físico, uma estrutura física que está fazendo parte de um processo, não é a mesma coisa de ter uma estratégia Omnichannel. E eu acho que esse ponto, você vê, a gente está em 2021, a gente ainda fala sobre isso. E se você, enfim, se a audiência pergunta, tem espaço? Puxa, tem. Nossa, tem muito espaço. Então aqui a gente foi trabalhando um pouco essa estrutura U2O, né? Essa integração, e eu acho que, de novo, né? Ter a Mondelez, a LACRE, enfim, com essa, esse espaço para a gente conseguir essa navegabilidade, porque também do ponto de vista do varejo, com estruturas também, há muito tempo, quem tem estrutura física está há muito tempo no mercado, né? Então colocar essa agilidade, né? E ainda dar liberdade de escolha para o usuário, porque aí a gente chega aqui, né? Nesse ponto que é super crucial, e foi muito importante para o projeto, o que a gente vai oferecer para o usuário? E, de novo, a gente está falando de chocolate, de ovo de Páscoa. Que desafiador que é, né, Théo? No verão, calor, né? No Brasil, no Nordeste, que é super quente. E eu acho que você falou uma coisa que é importante, Alias. Assim, a gente fala de dois termos, o minicanalidade e social commerce. Que a gente fala que nem uma live agora que a gente faz e duplica as vendas e etc. E o termo social commerce começou em 2005, com o pessoal do Yahoo. E hoje a gente está começando a falar. O que é interessante aqui dessas ferramentas é, não são as ferramentas em si, né? O processo de digitalização que cresce exponencialmente hoje, ela cresce porque ela começou há 50 anos, né? Desde os primeiros HDs, depois nuvem, etc. E agora ela está num blend onde ela consegue crescer exponencialmente. E nesse contexto, o que acontece é a forma que agora a gente consegue utilizar as ferramentas dos parceiros que têm, vamos dizer assim, um full experience, né? Em termos de timing, vocês vão ver no case depois, não tem nada de grandes novidades, mas tem o blend e o timing das atividades. E é isso que faz a genialidade do negócio. E hoje é possível fazer isso. Coisas que há dois anos atrás, três anos atrás, ainda eram caixinhas independentes e ficariam um Frankenstein. Então, essa experiência fluída, que é uma coisa que a gente consegue fazer hoje, graças ao desenvolvimento da tecnologia, a mindset das indústrias e dos varejos. E a gente sabe que ainda isso é pouco. Isso ainda é pequeno, né? São poucos varejos, poucas indústrias, poucas marcas que estão preparadas para fazer isso. Mas agora dá para fazer. É, não, sem dúvida, né? Eu sempre penso nesse case, eu gosto muito desse case, na verdade, porque a complexidade também ali, né? Ovo de Páscoa. Poxa, como é que você... É ovo de Páscoa, né, gente? A coisa mais... O Théo vai falar melhor que eu, né? A coisa mais frágil que pode ter, né? É um ovo de Páscoa. E você armazenar, né? E aí a gente vai ver a parte de conteúdo aí que foi a grande disparada. Armazenar e ainda fazer com que a experiência seja completa. Ou seja, eu vou lá e peço pelo app e tomo a decisão se eu passo na Americanas mais próxima ou se eu quero receber na minha casinha até três horas o ovo intacto, cara. E aí o que veio hoje? Uma preocupação era realmente... Muitas pessoas que ainda não experimentaram a compra de ovo de Páscoa online, e vamos ser sinceros, quem compra ovo de Páscoa no supermercado sabe o estresse, a loucura que é e a frustração que é você não encontrar o ovo porque você compra, por exemplo, nos últimos dois, três dias hoje a única trava que a gente viu é porque o cara tem medo de receber. E agora que ele está começando a receber e ele está começando a perceber que funciona e que chega o ovo intacto faz toda a diferença. Não, e eu vou falar até como consumidora, né? O que eu dei de presente, né? Esse projeto, ele, assim, além de eu ter sido impactada também, né? Eu acho que a gente começa a falar aqui dessa parte mais de conteúdo, mas, assim, a gente permitiu, né? Na pandemia, você presentear, né? As pessoas, porque você comprava e mandava entregar na casa delas em até trezão, né? Isso foi demais. E acho que tudo começou muito, né? Então, enfim, acho que entrando aqui um pouco na exemplificação, que eu acho que normalmente nesses eventos é muito legal ver o como, né? O que, acho que todo mundo entende, mas e aí como, né? Como que a gente fez? Então, aqui, por exemplo, né? A gente teve a preocupação de personalizar essa experiência online, né? Que também estava conectada com o PDV da loja, mas trazer muito, né? Essa coisa de fazer uma página especial, falar de produto, né? Trazer um pouco de conteúdo, né? Ali, ó, dica de presente. Então, acho que esse foi um primeiro passo bem importante, né, Théo? Esse é fundamental. E fez muita diferença, tá, pessoal? Porque a gente, nós entendemos, né? A marca entende que existem vários... Quando você fala de dígito, você consegue personalizar a jornada. E quanto mais você personaliza, mais empatia você gera. E tem pessoas que compram ovos de Páscoa para a família, tem como para dar de presente para os amigos, tem gente que compra para dar um presente formal e tem outro que você dá para o namorado ou para a namorada. Então, você entender as diferentes jornadas, você consegue oferecer uma seleção mais adequada que faça com que a sua taxa de conversão aumente na prática. E não aumenta porque você fez uma ação de marketing, mas fez porque você trouxe conveniência e relevância. Então, nessa parceria, eu acho que uma das grandes diferenças foi essa coisa da customização da jornada. Nós entendemos muito bem quais são as jornadas do consumidor de Páscoa. A marca já estava preparada com uma comunicação de personalização, então as mídias também eram personalizadas. Então, nós mandamos o consumidor certo para o lugar certo para comprar o produto que ele precisava, né? Para receber no momento certo. Então, isso foi fundamental. E essa abertura que o time da B2W fez para a gente fez toda a diferença. Foi uma humanização do modelo de negócio. Sem dúvida, mas assim, a gente, a marca também tem que estar preparada, né? Eu digo assim, às vezes a marca tem que estar afim. Porque muitas vezes, é aquilo que a gente está falando agora, né? Enfim, a gente está aqui num bate-papo aí com todo mundo. Às vezes, assim, é as caixas, né? É as caixas, né? Porque aí, às vezes, a caixinha da venda, ela não está preocupada com isso porque no fim do dia ela só tem um KPI ali que é a venda, né? Então, esse blend, como você falou, né? De colocar tudo isso fez toda a diferença. E aí, eu acho que a gente acabou indo além, né? Porque aí a gente trouxe outras ações, outras ferramentas, né? Que são ferramentas, não eram tão comuns como, por exemplo, a live commerce, né? Então, a gente teve aí os influencers, né? Que abriram. Eu vi essa live, até brinquei que eu fui super influenciada mesmo. Porque, assim, você viu o influencer, né? Eles são os caçadores de ovos, né? Acho que é até a pegada dele. Uma coisa super descontraída, né? E eles foram lá abrindo. Eles abriam os ovos com vendas e tal. E aí, você conseguia, né? Que essa também é a capacidade das lives, né? Você tem aquela relação, né? Com o influencer. E ele, de verdade, te influencia, né? E eu acho que isso também, né? Poxa, a gente foi casando as coisas, né? E foi muito feliz aí essa parte também, essa ação, né? Esse live commerce, eu vou ser bem sincero. E foi sempre uma grande dúvida que eu tinha quando eu chegasse no Brasil, né? Porque na China... Super, né? Quando eu morava lá, você via essas histórias, né? Você via, não, porque não sei o que. Vendeu batom, porque não sei o que e tal. E você fala, bom, eu morei lá. E o chinês, ele é digital native always, né? Dez anos atrás, quando eu morava lá, já eram digitais por natureza. E eu falo, bom, lá eu entendo. Mas como é que isso se reflete aqui no Brasil, né? Será que é uma relação fria? Será que vai virar um merchandising de TV? Tipo esses merchandising de programa de TV que tinham... Nossa, total. Mas é impressionante, assim, pessoal. E tem coisas que... O legal do digital é isso, né? Testa e depois você aprende. Porque a cabeça do consumidor, você só vai saber testando. E com hipótese correta. Mas realmente tem um efeito muito forte. Porque tem essa coisa da empatia. Deixa de ser uma coisa fria. E vira uma coisa... Uma mescla de entretenimento com o processo de compra, né? E é super interessante. E faz toda a diferença. E hoje eu tiro o chapéu para as ferramentas de live commerce. Porque, de fato, são super relevantes e super importantes. É. Não, é. Tá certíssima. Eu até lembrei. Eu escrevi um artigo falando sobre isso. O entertaining shopping. Se veio para ficar... Putz, depois desse ano, eu acho muito difícil, assim. É óbvio. Eu acho que tinha o desafio de encontrar a fórmula perfeita para o brasileiro. Né? Mas o brasileiro, ele é, né? Um povo mais, né? Consome aí mídias sociais, enfim. E como que você bota realmente o consumo dentro de uma maneira que não fique realmente o merchandising, né? Dos anos, sei lá, quais ali. Que a gente sabe que era uma coisa assim, ah, estão querendo me vender. Aqui, né? Eu via live não tinha essa coisa assim. A gente foi influenciado mesmo, né? Enfim. A gente vai ver um pouco os picos. E aí a gente também, né? Foi uma soma de... Os astros também estavam olhando para o nosso case, né? Quando a gente, enfim, né? A Americanas, né? Foi uma das patrocinadoras aí do Big Brother Brasil. O reality, enfim, super consolidado. Esse ano, mais uma vez, né? Foi líder absoluto aí em várias noites, enfim, né? Na audiência. Criou fenômenos depois que estão com a gente também, as influencers. E aí a gente, né? Coordenou isso também. Poxa, tem uma oportunidade de fazer uma ação de Páscoa. E tudo foi muito desenhado de novo, né? A quatro mãos, a seis mãos. E aí a gente estava também com esse projeto. O projeto já estava mais engatilhado. Mas aí tinha a oportunidade de trazer a Lacta para dentro da Páscoa, né? Os Big Brothers lá de Páscoa, de ovo. E estava tudo, já era uma promessa, né? A gente já sabia, mas a gente não contava, né? Que a influencer, a Juliette, enfim, né? A maior influencer aí dos últimos... Pelo menos desse ano ela foi, né? E ela falando do ovo óleo triplo da camada. Que deu, inclusive, o nome aí da nossa apresentação de hoje, né? Então, aí, quando aconteceu isso, né, Théo? Foi uma loucura, né? Impactou os cactos, né? Esgotou o estoque. Foi um... A gente não esperava. E o outro blogueiro também foi lá e deu... Conta aí, Théo, como é que foi na verdade. É, não, foi demais. Isso que é legal. Porque quando você conecta, né? Uma plataforma, né? Onde o consumidor se sente seguro para, no caso aqui, comprar ou consumir. Ele gosta da experiência. E você traz uma marca que... Ela está inserida no contexto social, né? A marca, ela participa do dia a dia das pessoas. Então, essa parte... Então, não é qualquer marca ou qualquer varejo, como a gente falou antes, que conseguiria, talvez, fazer uma execução de merchandising ou uma execução qualquer. Isso aqui, na verdade, foi um efeito onde nós tínhamos realmente uma estratégia de conexão, né? Uma ativação que não era simplesmente um merchandising de venda por si só. Só que a forma que se apresentou e a forma que foi feita a atividade realmente gera efeitos que não são previstos ou que a gente gostaria que acontecessem, mas você não tem garantia, né? E o efeito foi isso, né? A Juliette falou que adorava o ovo tripla camada. O Hugo Bloss falou, nossa, eu também quero esse ovo. E isso esgotou duas vezes o estoque, na verdade, da loja. E o pico de vendas foi super alto. E foi super interessante, porque é realmente a marca participando de uma forma orgânica na vida das pessoas, né? Então, o programa, no final do dia, ele foi um enabler, né? Ele foi um capacitador de estender essa relação da marca e do canal com o consumidor, que foi muito legal e foi uma surpresa. E ficou isso vários dias depois. Cadê o ovo da Juliette? Cadê o ovo do... Então, foi bem bacana. Super, super, não? Não, assim, eu acho que é isso que você falou. A gente não está falando aqui, de novo, né? Merchandising, né? Eu brinco assim. Não é merchan, se a gente for olhar ali, está escrito. Mas não é merchan, é exatamente isso. É empatia, é inserção no dia a dia do usuário, que está ali consumindo, né? Um reality americanas, né? E a Lacta e a Páscoa estão acontecendo. E, realmente, como você falou, foi case. Todo mundo contou o case. Eu até brinquei com o pessoal. Gente, está todo mundo contando o nosso case, falando. E eu achei ótimo, né? Porque, no fim do dia, a gente estava aí, né? Contribuindo para mais uma etapa importante da maior Páscoa do Brasil. Mas, de novo, né? É muito legal a gente estar tendo oportunidade hoje de estressar, enfim, de falar, né? Do case no detalhe. Porque, em algum momento, quando a gente fala, né? Enfim, em outros eventos e tal. Falar o case, né? Ou até, enfim, parceiros de outras categorias. A gente fala o case. Todo mundo pode associar, né? De que o case da maior Páscoa do Brasil, enfim. E todas as vendas e o processo da Lacta está relacionado a essa etapa. Exclusivamente não, né? Eu acho que a gente está conseguindo, acredito, né? Detalhar o quão foi importante, né? Uma estratégia de Omnichannel e o quanto todas as coisas se conectam, né? E eu acho que o desafio é exatamente esse, né? É fazer com que tudo isso se conecte, né? E aí a gente teve aí a sorte de contar com a Mondeleza e a Lacta nesse momento também de surfar a oportunidade. Porque, às vezes, a gente poderia estar com o projeto super pronto e já executando. E aí surgiu a oportunidade. Big Brother, vocês sabem como é que é? Super dinâmico, né? Não vou dizer que a gente tinha a proposta lá em janeiro desenhada que... Não. Claro que não. Aconteceu, assim, num dinamismo que é o dinamismo do programa. E aí a Mondeleza também soube ser muito... Ali foi muito... Pegou oportunidade. Vamos fazer executado de um jeito aí muito legal que resultou nesse fenômeno aí. Em vendas e também em buzz, né? A gente gerou muito buzz. Muito legal mesmo. E aí também a gente trabalhou a partir do cashback, né? Então, acho que, de novo, né? É uma estratégia importante num processo, num projeto como esse. Não só de, obviamente, oferecer essa experiência para o usuário, mas também de trabalhar, enfim, com outras empresas do grupo aqui, né? Enfim, a AME aí dentro do projeto. E também a questão da desmistificação, né? Que você comentou, né, Théo? O cashback, ele é importante para aquele usuário mesmo. A gente sabe que, como você falou, a gente fez a maior Páscoa do Brasil, mas, assim, tem espaço, né? Você vai dizer depois que tem muito mais espaço. E isso ajuda, né? Assim, aquele usuário, poxa, precisa desse incentivo, né? Para testar, né? Para fazer a minha primeira compra de ovo de Páscoa ou de chocolate online, né? Que ainda é algo que a gente está construindo. Cashback é uma ferramenta super poderosa, super importante. Por outro lado, também tem que ser feita com bastante consciência, porque você sabe o quanto cashback pode ser oneroso ou não. Mas quando você entra numa jornada onde você divide, né, os perfis, né? E você faz a clasterização de, nossa, o que você falou, o ovo que o consumidor não conhece, você vai dar um tipo de mecânica. O ovo que todo mundo já conhece é outro tipo de mecânica. Mas você faz isso numa composição estratégica e não tática. Ela se torna uma ferramenta de estratégia e não uma ferramenta de operação, né? Então, ela é super importante e é impressionante o impacto que ela consegue trazer para a loja física e para a loja online, tá? Para quem não sabe, então, fazer a cashback, cashback mesmo na companhia, as pessoas pensam, às vezes, não, não, porque o cashback vai para e-commerce e para online, não, 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 não. Mas grande parte do cashback é utilizado nas lojas físicas. Então, é uma ferramenta omnicanal. Então, quem não tem isso nos seus planos pode considerar porque vai fazer muita diferença. É isso, isso. O Theo está falando é isso, né? O usuário vai e paga com o AMI na loja física e pega o cashback. Então, isso está com certeza, assim, bem lembrado desse ponto. E aqui, a gente quis colocar de uma forma para deixar isso, né, mais tangível ainda e principalmente para a gente, a gente martela muito esse ponto, assim, eu acho que até dentro aqui do Ads, né? Enfim, com outras áreas e com outras indústrias, outros parceiros, a questão da importância da experiência da jornada. E quando a gente fala desse case, para a gente, foi realmente a tangibilização do que a gente acredita como uma jornada ideal, né? Onde a gente praticamente mapeou e executou todos os momentos que a gente considera importante para a experiência do usuário. Então, desde a parte da consideração onde a gente trabalhou, né, o Merchan, e que não é Merchan, né, a live, as lives, né, a questão do conteúdo, né, essa parte de conteúdo, de ficha técnica, de, né, pensar a estrutura mercadológica, né, isso tudo combinado, sim, com a parte de mídia, né, então, hot site, produto patrocinado, mídia display, a gente está falando de performance, está falando de branding, e aí, daqui a pouco, a gente vai falar dos resultados, né, que, obviamente, são muito mais importantes, são tão importantes quanto, né, porque no fim do dia, tudo isso ajuda e tangibiliza, mas, de novo, o poder de tudo isso junto, né, imagina cada uma dessas ações, talvez, né, um momento fazendo isso, um momento aqui, e aí, obviamente, a gente contou com a Mondelez, aí, que abraçou e, enfim, colocou muitos inputs, trouxe muito a sua visão, né, do que o seu usuário precisava, e topou aí fazer toda essa experiência junto com a gente. Eu acho que esse slide é chave, conta toda a história super bem, né, topo do funil, marca, gerando estratégia de comunicação que tem um propósito muito claro, uma empatia muito forte, que conecta, né, o consumidor com um canal, onde ele também percebe que tem todas as vantagens de experiências que ele busca hoje, de entrega, a experiência de compra, a experiência de como encontrar o produto, enfim, vagilidade, etc. Nisso, a gente traz toda a inteligência de categoria, de como funciona a árvore de decisão, como é que funciona essa relação desse consumidor, que nós estamos trazendo para essa plataforma de uma forma que seja uma experiência orgânica, e, obviamente, isso acaba refletindo nas vendas, que isso você acaba entregando e acaba virando uma experiência de marca. Tem muita gente que comprou na B2W e não sabe se comprou de lá, que tal, se comprou das lojas americanas, porque, no final, a cabeça dele é a mesma coisa, se o ovo veio quebrado, veio com um problema, ele vai reclamar, a gente recebeu um monte de reclamação de lácteos de alguns varejos que não conseguiram executar a operação, porque, realmente, o Covid era uma coisa não planejada no ano passado e muitos não estavam preparados, então, teve gente que demorou 15 dias para entregar o ovo de Páscoa, e a gente recebeu reclamação em lácteos, porque, no final do dia, ele vê que a marca está ali, e, por outro lado, também, muitas vezes, o produto chega errado, etc., e ele pode ficar revoltado, porque ele acha que a culpa também é da marca ou do varejo, e ele acaba culpando os dois, então, para o consumidor não tem mais essa separação tão clara da loja e o produto e a marca, isso é fato, e é por isso que a gente fala de estratégia end-to-end, e esse slide ajuda muito a entender as etapas e o que a gente tem que garantir em cada um desses momentos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, a gente vai para a parte mais importante, não existe case se não tiver resultado, imagina se a gente fizesse tudo isso que a gente contou aqui até agora, e não conseguisse trazer aí os resultados, então, né, acho que essa é a parte que é mais importante aí, né, a gente vê aí crescimento de receita, né, de 157%, share de vendas, né, da Alacta, né, 28%, esse dado das buscas eu acho fantástico, porque isso é algo que se propaga, né, não fica restrito a Páscoa, né, um dos pontos que a gente fala, e você já até comentou perfeitamente, então, é, cada vez mais, né, o search, ou seja, a busca do usuário por alguma coisa, seja chocolate, seja uma roupa, seja banana, seja um celular, começa, né, no retailer, no grande varejista, cada vez mais esse search lá, por quê? Porque a sua, né, a sua experiência, a sua tomada de decisão, ela está encurtada. Quando você tem uma experiência como essa, onde você está trabalhando, né, a marca está ali, atenta, trabalhando o branding, né, e trabalhando todo esse awareness e toda essa jornada que a gente construiu, naturalmente, a busca por Lacta aumentou 200 vezes. Então, assim, isso é de um impacto que talvez a gente precisa de mais KPIs para medir o brand lift dentro, né, do varejista como nós, enfim, né, do nosso tamanho. Então, eu acho que isso tem um impacto no longo prazo, né, a gente não falou só de Páscoa aqui. E depois, obviamente, né, ovo de Páscoa, o sonho de valsa e aí o estoque, hein, então, conta para a gente. Não, foi assim, lembra que eu comentei que a Páscoa acontece nos últimos dois dias. Para a Mondelez, não, ela aconteceu bem antes, ela começou antes do mercado, até que foi uma super surpresa e vocês terem noção, a gente teve a melhor Páscoa dos últimos dez anos, né, a gente teve o menor índice de retorno da história de Páscoa e muito disso foi pelo papel do FIGITAL, né, essa estratégia que nós fizemos realmente foi super bem assertiva e a gente tem a oportunidade de alavancar ainda mais, porque realmente alguns ovos que eram ovo óleo tripla camada são ovos super prímios, né, e a gente falou, bom, o ovo prímio tem um certo limite de mercado e eles passou, né, e é um ovo sucesso e aí mostra também que a importância na verdade é você trazer um valor agregado para o consumidor, né, uma marca atrelada a um mix correto, entregue de uma forma correta. Então foi uma experiência muito boa, pessoal, e para quem me conhece e quem conhece a Mondelez sabe que a gente sempre tenta trabalhar com varejo e a gente entende que o varejo é o nosso enabler para se conectar com o consumidor, né, e eu sempre defendi essa relação diferenciada entre varejo e indústria e é impressionante, assim, a relação que nós tivemos, sendo super sincero, foi um benchmark, né, tenho certeza que várias outras marcas olham e vão querer replicar isso aqui, vários outros varejos também agora olham isso aqui e querem replicar, mas o mais importante aqui nessa conversa é o mindset, né, as ferramentas que vocês viram aqui que a M2Z está oferecendo, são ferramentas, assim, que você não encontra talvez num blend igual, mas você encontra ferramentas no mercado igual, ovo de páscoa, tem várias marcas aí iguais, né, agora como fazer isso de uma forma correta, de uma forma fluida, foi super legal e para isso o mindset da indústria tem que abrir a cabeça de parar de olhar o varejo como vendedor de chocolate e o varejo também para de olhar a indústria como receita para pagar investimento para merchandising, né, e aí a gente começa a olhar o consumidor na ponta e no final quando os dois se afunilam fez toda a diferença e para mim eu reforçei isso a live inteira porque é o grande diferencial, quando alguém me perguntar cara, o que que mudou? Cara, teve ferramentas? Teve, mas o que mais mudou é a forma de trabalhar, a forma de enxergar e o nível de relação que a gente tem é outra com o mercado. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Acho que você falou tudo, disse tudo aí, tudo mesmo. Aqui a gente trouxe também um gráfico, né, e exatamente o gráfico que consolida o que você falou, né, olha que loucura, a Páscoa do Mondelez começou em março, né, ali a parceria ali do BBB, né, o pico de visitas e assim, né, a gente teve um pico, dois picos, né, antes, né, já começando ali na live que já deu aquele, o primeiro sprint ali para realmente trazer em visitas, em page views e obviamente, né, se consolidou ali nos resultados em vendas. Então, realmente, é o projeto, né, a materialização de um projeto, de uma jornada que a gente já falou bastante. E aí, a gente está chegando ao fim, né, desse bate-papo, esse bate-papo, eu não sei, eu fico até com vontade de comer chocolate, inclusive, o ovo, óleo, tripla camada. de tanto falar, não sei, Théo, como é que você faz, você já deve ter acostumado, mas ficar falando o dia inteiro... Mês de Páscoa aqui são dois meses de ovo de Páscoa todo dia de sobremesa, né, tem jeito. Olha, a família agradece. Minhas filhas ficam doidas, minhas filhas, nossa. Muito bom, muito bom. Então, além, né, da beleza de poder trabalhar com chocolate, vamos falar um pouquinho, eu queria começar, dar a palavra para você aí sobre dicas para essa estratégia omni-channel, eu acho que a gente já falou bastante, né, mas, enfim, se quiser dar o último... Eu acho que o resumo, eu dou uma dica do ponto de vista de operação e outro do ponto de vista de estratégia, né, eu acho que de estratégia para construir uma uma iniciativa omni-canal, de fato, três ingredientes são super importantes, né, primeiro, é uma marca forte que seja capaz de se conectar com o consumidor e levar e trazer esse lead para as plataformas e isso é super importante. Segundo, é você ter um mix e o portfólio que seja adequado ao consumidor e muitas vezes esse mix não é necessariamente só seu, né, ainda mais quando você fala de bens de consumo é uma composição de mix quando a gente fala de produtos, de bens de consumo no alimentar. E o terceiro, você tem que ter um canal, né, que hoje eu chamo de parceiro, mas você tem que ter um parceiro que tenha as ferramentas necessárias para conseguir te executar, né, essa relação, consiga estender essa relação que você faz como marca também na relação dentro do ponto de conversão. Então, acho que isso é super importante do ponto de vista de estratégia e quando você vai falar da operação, o que você tem que ter, você tem que trabalhar um pouco diferente como time, né, são squads que envolvem marketing, vendas, logística, abastecimento, e-commerce e a gente tem essa onda viva com o varejo. Realmente, é um casamento, é uma relação e é um organismo vivo, não é mais aquela coisa de ter uma campanha daqui a quatro meses, executa a campanha e ver como é que foi o resultado. É vivenciar, se falar, nossa, meu time, e o time da B2W, se falava todo dia, horas, quantas reuniões eu não ficava com o pessoal e ficava madrugadas fazendo, discutindo, não, vamos fazer isso aqui, aquilo ali, então, é bem gostoso, é muito intenso, não é para qualquer um, mas eu acho que essa é o que faz diferença, a gente traz coração para o que a gente faz e isso é bem legal. Maravilha, maravilha. Falou tudo de novo, do meu lado, eu acho que dicas, eu acho que o entendimento mesmo, né, desse funil, né, da experiência do consumidor como uma jornada de fato, né, e a importância de trabalhar, né, de uma forma multidisciplinar, né, eu sou, contra as caixinhas, a gente fala que os squads, né, enfim, oriundos aí do universo de tech e aqui a gente também, né, uma empresa de tecnologia também, enfim, a gente respira isso e eu acho que no fim do dia é colocar isso na execução mesmo, né, o mindset que o Théo falou bastante é isso, né, você olhar fora das caixinhas, né, olhar como um negócio e olhar na ponta ali o consumidor e ver realmente de fato o que que você tem aí na mão para tangibilizar isso, né, então quando a gente fala de uma marca, né, como a gente fez essa parceria, a gente pode falar de outras indústrias também que estão nesse caminho aí de oferecer essa experiência e obviamente contar com muita tecnologia, né, que no fim do dia toda aquela mandala lá que a gente falou tem muita tecnologia por trás, né, então tem a tecnologia da execução da mídia, da campanha, do conteúdo, mas a correlação disso, enfim, com uma live ou até mesmo com a parte física ou to all, os stocks, tudo também tem que ter uma tecnologia por trás, então eu acho que é usar, né, o que já existe no mercado, mas com um pensamento cada vez mais complementar, cada vez mais blend, cada vez mais, né, unificado e menos cilos, menos caixas, menos áreas, é um mindset mesmo, concordo com você, perfeito. Bom, acho que estamos encerrando aqui, te agradeço muito, Théo, a oportunidade de você vir aqui com a gente hoje, contar um pouco sobre esse case, com certeza eu contando não seria do jeito que foi, ter a visão da Mondeleza aqui foi fantástico e acho que a gente conseguiu aí contar para a audiência um pouquinho do que foi o sucesso aí da Páscoa e do ovo. Não, eu que agradeço, Alê, Alês, e é sempre bom estar aqui com vocês, parabéns, Vivi, ao evento, e está fantástico, e contem comigo, pessoal, estamos sempre abertos aqui para conversar e dividir uma coisa que a gente gosta. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar, aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! E aí, Legenda por Sônia Ruberti